Olá pra você! Tudo bem? Espero que você esteja bem. E vou falar uma coisa muito importante pra você hoje. Não invista antes de saber todas as informações que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes disso eu vou me apresentar. Meu nome é Wesley Pena, tenho mais de seis anos de experiência no mercado financeiro. Já atuei nos principais bancos e corretoras desse país, já tenho um tempo de caminhada. E eu vou falar algumas coisas muito importantes pra você que quer começar a investir, mas antes disso você tem que saber algumas coisas. Primeira coisa é, você já investiu alguma vez na sua vida? Principalmente, eu conheço muitas pessoas, eu tive muitos clientes que começaram a investir sem nunca ter investido na vida. Nunca, nunca, nunca nem guardou dinheiro embaixo do colchão. Mas pras pessoas que nunca nem guardaram dinheiro embaixo do colchão, como que elas podem começar? Elas podem começar pela poupança. Jogaram três pedras já agora de mim aí nesse vídeo. Provavelmente você vai nos comentários declamar que eu tô falando pra você investir na poupança. Primeiro, vamos falar que a poupança não é investimento, tem rentabilidade, ok? Se tem rentabilidade é investimentos, essa é uma das principais relações sobre investimentos. Tem que ter rentabilidade. Se a rentabilidade é boa ou ruim, é outra coisa, tá bom? A rentabilidade hoje da poupança, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é 6,17% ao ano. Se isso é bom ou ruim, nós teremos uma conversa pro futuro, ok? Mas é um dos seus começos. Depois disso aí, entenda qual é o seu perfil de investidor. Você é uma pessoa mais arrojada? Você é uma pessoa mais conservadora? Isso vai fazer total diferença nas formas como você pode investir, como você pode começar. Quais são as possibilidades de investimento que você tem disponíveis com o seu perfil de investidor? É uma das questões mais importantes pra você começar a investir. Então, você vai começar pela poupança, porque a poupança é a mais conservadora de todas, né? Tenha cuidado com a questão do aniversário da poupança. Você vai ter que entender que a rentabilidade é só no aniversário dela. Então, só quando ela completa um mês, que é subsequente, né? Então, já é um começo pra você entender. Entenda seu perfil de investidor e depois... Então, vão ser só três dicas hoje. Depois você vai começar a entender quanto que você pode investir por mês, entendeu? Então, você vai começar a investir um milhão de reais? Não, não vai. A não ser que você tenha um milhão de reais. Mas se você tem um milhão de reais, paga um profissional pra te ajudar. Vai ficar mais fácil. Mas se você não tem um milhão de reais e tá assistindo esse vídeo e quer começar a investir, então, vamos lá. Poupança. Segundo, qual o seu perfil de conservador? Conservador não, né? Perfil de investidor, ok? Então, vamos lá. Poupança, perfil de investidor. E terceiro fato é quanto que você pode investir por mês. Então, você pode começar a investir 10 reais por mês, 50 reais por mês, 100 reais por mês. É justamente esse valor que você vai começar e a partir disso que vai ser o seu plano de investimento. Se você quer saber mais sobre investimentos, eu vou deixar um link aqui embaixo, no card, na descrição, sobre o Aprendendo sobre Investimentos, que é o nosso curso e o nosso e-book ali, que visa justamente te ajudar a entender mais sobre investimentos de uma forma simples, prática e descomplicada, com informações úteis pra você. Então, vai ter bastante coisa ali que vai te auxiliar, que vai te ajudar a entender mais sobre investimentos, a melhorar a sua vida financeira. Então, já clica ali no card, vai lá conhecer o nosso material. E também tem outros materiais ali junto assim, no consultoria. Então, fique à vontade e tenha eu aqui pra te ajudar também. Se você gostou do vídeo, deixa o like, dá um belezinha aqui pra nós. Se inscreva no canal, clica aqui pra se inscrever já. E também comenta aqui o que você queria saber mais sobre investimentos, afinal eu posso também te ajudar. Tá bom? Espero você nos próximos vídeos, no canal, que tem vários vídeos falando sobre investimentos. Alguns eu tenho certeza que vai te ajudar. E fique à vontade pra mandar as dúvidas pra mim. Tá bom? Espero no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau!